Eu vou te mostrar um método e uma estratégia infalível para tu ganhar no mínimo R$ 3.750 por mês sem gastar um centavo, sem aparecer, sem mostrar seu rosto e sem gravar vídeo. Se você está achando bom demais para ser verdade, eu te faço um desafio para você assistir o passo a passo que eu vou executar agora te mostrando na prática, mesmo que você seja um completo iniciante, você consegue aplicar se você assistir esse vídeo. Sabe o que é surreal de tudo? Você só precisa dedicar de 15 a 30 minutos do seu dia todos os dias, de segunda a sexta-feira. Gostou da ideia? O mais legal é que tu não precisa largar o que tu faz atualmente. Isso aqui pode começar como renda extra em curto espaço de tempo se você se dedicar regaçando as mangas. Isso aqui se torna a tua principal fonte de renda. Eu vou te provar tudo aqui na tela, sem mimimi, sem arrudeio. Fechou? Então faz o seguinte, primeiro se inscreva aqui no canal, eu me chamo Vinícius Vieira e o meu objetivo principal é compartilhar com você o conhecimento que eu tenho para poder viver 100% da internet. Em contrapartida, nesse vídeo, à medida que bater mil likes, eu vou te entregar 100 reais no Pix. A regra para tu participar é estar inscrito nesse canal, deixar o like nesse vídeo, comentar de onde você me assiste aqui, assistir esse vídeo até o final e compartilhar esse vídeo com no mínimo 5 amigos. Feito isso, você já está qualificado a participar do bônus de 100 reais. Agora faz isso e vem para minha tela. A primeira ferramenta que tu vai usar é o Google Tradutor. Você vai pesquisar em inglês, tá galera? Se você não domina o inglês, você coloca assim, ó, criança engraçada. Pronto. E aí aqui vai estar, ó, funny childrens. Vamos clicar aqui e vamos pesquisar no YouTube em inglês a pronúncia criança engraçada. O que que nós vamos encontrar aqui? Nós vamos encontrar vídeos que estejam virais. Vídeos que estão viralizados. Você pode fazer também, ó, pesquisar, por exemplo, mamães. Aí você vai pesquisar aqui, ó, no YouTube em inglês, tá? Você usa o Google Tradutor para isso se você não sabe o inglês. E aí você vai encontrar, por exemplo, pra crianças ou vídeos pra mamães. O que que você vai fazer, galera? Você vai primeiro aqui, ó, em filtros. Pesquisou lá sobre mamães? Vai em filtros. Você vai aqui em contágio de visualizações. Eu tô pedindo pro YouTube aqui me entregar os vídeos que estejam mais virais no YouTube. E olha que show, cara. Ele me entregou um vídeo que tá com 339 milhões de visualizações. Olha que show. 172 milhões de visualizações. 170 milhões de visualizações. Olha que surreal isso aqui, galera. Eu sei que você deve estar se perguntando, Vinícius, onde é que tá o dinheiro envolvido aí? Eu já vou te mostrar. Você precisa entender que o que nós precisamos são vídeos que estejam virais. Vou te mostrar uma forma de você usar os próprios vídeos do YouTube. Eu vou te mostrar uma outra forma, uma outra fonte de banco de dados pra você baixar qualquer vídeo que estejam livres de direitos autorais, tá? Outro detalhe, outro filtro que você pode colocar aqui, ó. Além de contagem de visualizações, é o filtro Creative Commons. Ou seja, são vídeos que estejam com a liberação do YouTube pra reutilização. Esse aqui, por exemplo, tem 10 milhões de visualizações. Tá, Vinícius, como é que eu faço pra baixar esse vídeo, então? Eu simplesmente clico aqui, copio o link desse vídeo. Copiar link. Agora eu volto aqui nessa ferramenta. Eu vou baixar esse vídeo aqui, ó. Usando essa ferramenta, Cyber From. Então, fica tranquilo. Todos os links, eu vou deixar pra você no primeiro link do comentário fixado. Quando você clicar lá, você vai pra uma página do meu blog. Lá no rodapé da página que abri vai estar todos os botões de todos os sites que eu vou te mostrar nesse vídeo. Você copiou o link lá do vídeo, você vem aqui, baixar. Literalmente, eu vou baixar esse vídeo pro meu computador. Você pode fazer a mesma coisa usando o celular, tá bom? Inclusive, o Cyber From aqui tem aplicativo na Play Store. Ele já está baixando aqui o vídeo. Assim que baixar, eu vou te mostrar o que vamos fazer. Galera, olha que top. O vídeo baixou aqui, ó. Já está no meu PC. Tá, Vinícius? Aonde que eu vou ganhar dinheiro com esse vídeo? Calma, eu vou. Próximo passo agora, presta muita atenção. O próximo passo é você abrir essa ferramenta, galera, que chama-se Canva, tá? Ela também tem aplicativo na Play Store. Canva, tá vendo ali em cima? Canva. Baixou essa ferramenta? Você vai digitar ali, ó. Fez o cadastro, é gratuito, tá? Não precisa baixar, na verdade. É só você fazer o cadastro online, você vai usar no próprio site. Você vai procurar a opção de vídeos pra dispositivo. Exatamente essa opção aqui. Eu clico aqui. Lembra que eu baixei o vídeo ali gratuito do YouTube? Então, eu vou subir o vídeo pra essa ferramenta. E eu vou clicar aqui, ó, em upload, na lateral esquerda. Vou clicar em upload e vou buscar o vídeo que tá salvo no meu PC. O vídeo está aqui. Olha lá, o vídeo tá ali. Eu vou subir ele pra ferramenta. Prontinho, galera. O vídeo já está aqui. Eu vou clicar nele, ele vai vir pra cá. Eu vou clicar nele, segurar e arrastar nas extremidades. E olha só a estratégia que eu vou usar agora pra poder ganhar dinheiro com esse vídeo que eu acabei de subir. Eu preciso fazer aqui agora, colocar uma chamada pra ação. Eu vou aqui em elementos e automaticamente eu vou usar esse quadrado aqui, ó. Usei esse quadrado, ele veio pra cá. Eu vou colocar esse quadrado na cor que chame a atenção. Vou colocar uma cor amarela, uma cor verde. Eu acho que chama mais a atenção. Clico, seguro e arrasto aqui pra cima e arrasto até a outra extremidade. Eu vou colocar um texto agora aqui. Mas antes de eu terminar aqui, de continuar aqui a explicação pra você, eu tenho que te dar esse recado importante. Suponhamos que você não curte nada do que eu acabei de te apresentar. Faz o seguinte. Faz sentido pra você ganhar usando somente o teu celular entre 1 a 5 salários mínimo, sem largar o que tu faz atualmente? Ou se você estiver desempregado, fazer de 1 a 5 salários mínimo, usando só a internet e esse celular que você me assiste? Pra te ajudar nesse sentido, pra você ver provas de pagamento e depois decidir no final, no primeiro link da descrição eu deixei uma videoaula. Que essa videoaula não vai ficar por muito tempo no ar e não tem vaga nessa próxima turma pra todo mundo. É importante que você saiba disso. Então clica no primeiro link, conheça o método, no final você decide se faz sentido pra você ou não ganhar dinheiro de forma honesta, usando o celular conectado à internet. Então se você usa esse celular somente pra conversar no WhatsApp, jogar a conversa fora e não tá usando ainda, pra fazer dinheiro com o teu celular, Você está deixando o dinheiro em cima da mesa, conheça agora o método que eu uso pra ganhar dinheiro no automático. Vamos voltar pro vídeo agora que eu vou te mostrar mais detalhe passo a passo da estratégia que eu tô te apresentando de ganhar dinheiro com vídeos. Então eu preciso colocar um texto e eu venho aqui na lateral esquerda, texto, eu vou escolher uma fonte aqui, ele veio pra cá, eu vou clicar, segurar e arrastar pra cima. E eu vou colocar aqui, algo que chame a atenção e desperte a curiosidade de quem vai assistir esse vídeo. Vou colocar assim ó, não clique, não clique no link da descrição. Pronto, aí que você viu que ficou desproporcional, né? Eu vou diminuir aqui a letra, a fonte e ele vai encaixar lá dentro galera ó, pronto. Vou diminuir o espaço entre uma letra e outra, aqui ó, e aí fica melhor pra o internauta ver. Vou colocar 1.0 aqui ó, 1.00, pronto. Feito isso, se eu quiser mudar a fonte, eu mudo também aqui ó, eu posso escolher uma outra fonte, tá? Eu posso aumentar ó, se eu quiser colocar de vermelho eu também posso, tá vendo ali? Se eu quiser colocar branco eu posso, mas eu vou deixar preto mesmo, tá? E aí, o que que eu vou fazer ó, não clique no link da descrição. Eu simplesmente fiz algo, coloquei uma headline pra despertar a curiosidade e o brasileiro, ele é curioso, por mais quando fala pra não clicar, aí é que ele quer saber o que significa, o que que esse cara tá escondendo. Eu vou baixar esse vídeo pro meu computador, você pode fazer aí baixando pro teu celular. Vou clicar aqui na opção de baixar, baixar e vamos aguardar ele finalizar o processo. Galera, dá uma olhada, dá uma olhada, olha lá, o vídeo vai rolar, tá vendo ó, o vídeo tá rolando e automaticamente aqui, está o que? Não clique no link da descrição. O objetivo desse vídeo aqui galera, é só pra gerar o número de visualizações de forma enxurrada, o efeito manada. Ou seja, se esse vídeo ele viralizou lá nos Estados Unidos, conforme eu puxei pra você aqui, eu baixei lá de fora, certamente, ó, 10 milhões de visualizações há 6 meses. Ele gerou já 10 milhões. Se ele gerou esse número de visualizações no exterior, certamente aqui no Brasil ele vai bombar também. O objetivo dele é somente fazer a locomotiva, trazer o maior número de público pra ver a minha oferta. Então foca na sequência, no próximo passo a passo. Lembra que o método aqui que eu tô te ensinando, eu te prometi ganhar entre 3.750 reais por mês. Dá pra você ganhar muito mais se você aplicar o que eu tô ensinando. Então acompanha o passo a passo, não se desespere, é um método que tu não precisa investir. Então vem comigo, foca até o final que você vai ver que realmente faz sentido o que eu tô apresentando. Então você vai precisar de um canal no YouTube. Relaxa, você não vai precisar aparecer. Caso você não tenha um canal e queira saber como configurar um pra deixar ele rodando no automático, vai aqui em playlist do meu canal. Você vai aqui, ó, na segunda fileira da playlist. Você vai rolar aqui, ó. Você vai achar essa playlist aqui, ó, como criar um canal. Eu tenho 42 vídeos ensinando tudo o que eu faço pra ganhar dinheiro com o YouTube. Inclusive, como configurar um canal de forma raiz. Galera, você talvez esteja se perguntando, Vinícius, aonde que tá o dinheiro agora nesse negócio? Pronto. Eu já achei o vídeo que vai gerar um número de visualizações gigantesca pra mim. Eu já fiz todo o processo nele aqui pra poder trazer esse número de visualizações. O público que eu vou trazer é o público de mães, tá? Você pega a ideia, você pode usar pra qualquer tipo de negócio. Negócios online, ganhar dinheiro na internet ou algo parecido. Emagrecimento, musculação. Aí você fica a teu critério. Agora eu venho aqui numa empresa chamada Monetize ou Roadmarch ou algo parecido. E vou digitar aqui na busca de loja mães. Eu vou pegar um produto que vai me pagar uma comissão de 50% pra mim poder divulgar esse produto. Galera, e o link que tu vai colocar aqui, ó, não clique no link da descrição, é o link desse produto. Então, quanto mais você diz não clique, a pessoa é curiosa, ela vai lá e clica. E quem vai clicar nesse link? São público de mamães. Mães que trabalham fora, mães em primeira viagem. Então, você vem aqui e escolhe um produto que já foi criado por alguém, que tá pronto pra ser divulgado, que já tem site, já tem estrutura. Você simplesmente vai divulgar e ganhar uma comissão. Esse aqui, ó, ele custa R$ 49,00 pro cliente e tu vai ganhar uma comissão de R$ 30,21. Ah, Vinícius, mas é pouco, cara. Um produto que custa R$ 49,00 pra um público-alvo, que você vai oferecer pra um público-alvo, e você vai usar um vídeo que vai trazer milhares de visualizações, como lá no exterior trouxe R$ 10 milhões, você tem noção de quanto você vai ganhar com esse produto? Olha aqui, ó, eu te prometi R$ 3.750, certo? Dividido por uma comissão de R$ 30,21, você só precisa fazer R$ 124 vendas pra você colocar R$ 3.750,00 todo mês no bolso. Cara, aquele vídeo lá trouxe R$ 10 milhões de visualizações. E esse vídeo aqui, ó, vamos fazer um cálculo rápido. Aqui, ó, R$ 10 milhões de pessoas assistiram aquele vídeo, certo? Suponhamos que dessas R$ 10 milhões de visualizações, você só consiga atingir 1%, que foi 100 mil pessoas. Você entendeu? 100 mil pessoas a R$ 30,21 dá mais de R$ 3 milhões de reais, usando um produto, divulgando um produto, que tu vai ganhar uma comissão de R$ 30,21, criatura. Você só precisa entender que tu precisa atingir milhares de pessoas, tá, Vinícius? Mas não vai atingir 100 mil pessoas. Então vamos colocar R$ 10 milhões, vamos colocar 0,50%, que vai dar 50 mil pessoas. Lembra que você só precisa de 124 vendas. Se você atingir, atingir 10 mil pessoas, 10 mil pessoas comprarem um produto que custa R$ 30,21, você colocou no bolso R$ 302 mil no bolso. Chutando todas as hipóteses, ah, Vinícius, mas será que vai isso mesmo? Cara, eu tô te mostrando que o vídeo, a locomotiva é o vídeo. Você não precisa gravar nada. A locomotiva é o vídeo. Você aplica aquela estratégia de colocar a chamada pra ação no vídeo. O vídeo vai trazer a visualização e milhares de pessoas vão ver. Muitos não vão clicar e muitos vão clicar. Você sobe esse vídeo pro teu canal, pega esse produto aqui, ó, por exemplo. Aceita promover esse produto aqui, ó. Aqui em cima você clica pra divulgar esse produto. Você clica sim. E ele já vai liberar os seus links de afiliado. Fica ligado aqui, ó, na lateral esquerda já liberou o link de afiliado. O seu link mais o código único do produto. Você copia esse link. Quando a pessoa clicar, esse link vai lá na descrição do vídeo, galera. Quando a pessoa clicar, ela vai ser direcionada diretamente pra página do produto, cara. Você entendeu? Aqui vai ter um vídeo de vendas e aqui vai ter o botão eu quero. Quando a pessoa comprar o produto, ela vai ver aqui, né, se realmente atende as necessidades dela. Só que a ideia é, você vai usar um vídeo que vai atrair milhares de pessoas. Dentre essas milhares de pessoas, você consegue fazer tranquilamente muito mais do que 100 vendas por mês. Você só precisa de 124 vendas por mês pra colocar 3.750 reais no bolso. Sabe o que é mais legal do que eu tô te ensinando aqui, galera? É que você pode replicar isso em quantos produtos você quiser. Você pode fazer um canal, por exemplo, desse método aqui de emagrecimento. Um canal de mamães, um canal de criança, um canal de musculação, um canal de ganhar dinheiro na internet. Todos usando o mesmo método e divulgando um produto coerente do segmento que você tá divulgando naquele vídeo. Sem precisar gravar vídeo, sem precisar mostrar o rosto, sem precisar gravar tua voz, sem nem mesmo gastar um centavo e sem nem mesmo ninguém saber quem é a sua pessoa. Você gostou da ideia do que eu acabei de te apresentar e não parou por aí? Eu tenho dois bônus pra você agora. O primeiro bônus, galera, é esse site aqui onde tu vai baixar vídeos livres de direitos autorais, caso você não queira baixar lá do YouTube. Você vai digitar aí no Google Pexels, é o nome do site. Inclusive, eu vou deixar junto do link ali pra você. E o outro site é o Pixabay. Esse site, você baixa fotos e vídeos de tudo que você imaginar. É um banco de vídeos de imagens de alta resolução. Todos os dois gratuitos. Agora você volta aqui no canal e vai aqui, galera, ó. E eu vou te apresentar, você assiste esse vídeo aqui, a parte 1, que eu te ensino a ganhar no mínimo 4.850 dólares por mês. E a parte 2, esse vídeo aqui, esse aqui, a parte 2 é complemento da parte 1. Então, eu recomendo que você assista os dois, tá bom? E lembra de se inscrever no canal, ativar o sino, deixar o like e comentar muito, porque você pode levar os 100 reais do Pix pra casa ainda hoje. Galera, eu espero que você tenha gostado. Depois, maratona aqui no canal. Você vai encontrar vários sites e aplicativos também que pagam renda extra pra você no dia a dia e pagam em dólar, fechou? Um abraço, te vejo no próximo vídeo.